Boa tarde, hoje é o dia internacional do E12, um dia que foi criado pelas Nações Unidas Para sensibilizar as sociedades, para a necessidade de olharmos as questões do envelhecimento É preciso proteger e é preciso cuidar das populações mais velhas As estatísticas europeias dizem que daqui a 35 anos, por volta de 2050 Portugal será um dos países da União Europeia com mais idosos E perto de um milhão de pessoas estará acima dos 80 anos É preciso, por isso, preparar o futuro Porque envelhecer faz parte da vida Porque todos caminhamos irremediavelmente para velhos E então, no mundo ocidental, essa realidade é cada vez mais gritante Não será por acaso que o dia 1 de outubro foi escolhido pela Assembleia Geral das Nações Unidas Como o Dia Internacional do Idoso É com esta efeméride como ponto de partida que, no Sociedade Civil de hoje Vamos discutir as questões do envelhecimento e as necessidades de proteger a população idosa Mais à frente, vamos receber a doutora Rosa Santos para mais uma consulta de nutricionismo E ainda teremos tempo, neste programa, para ficar a conhecer a iniciativa 3 Day Startup Porto 2014 3 dias onde estudantes com ideias de elevado potencial de negócio Recebem os fundamentos essenciais para criarem uma empresa de sucesso Fique connosco porque este programa também é seu Acelerar ideias de negócios é o objetivo destes 3 dias Que vão acontecer na Faculdade de Economia do Porto Nos dias 17, 18 e 19 de outubro E de que vamos falar aqui mais no final do programa Para já vamos falar do problema do envelhecimento E da forma como hoje cuidamos dos nossos idosos Em 91, houve uma Assembleia Geral das Nações Unidas Que criou na altura os princípios ou o princípio das Nações Unidas Em favor das pessoas idosas E nessa altura foram criadas cerca de 18 direitos das pessoas idosas Que a partir daí serviram, digamos assim, de carta dos idosos Depois, mais tarde, no ano seguinte, foi feita a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento Que teve como objetivo criar também um plano de ação comum Que os países pudessem adotar e que seguissem todos na prática a mesma linha Em relação às políticas de envelhecimento Vamos falar disso hoje aqui também com a ajuda dos nossos convidados Que estão esta tarde no Sociedade Civil Marlene Fonseca, que é assessora do Gabinete do Porto de Apoio à Vítima Da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima Está connosco também Manuel Lemos, que é o Presidente do Secretariado Nacional Da União das Misericórdias Portuguesas O Pedro Machado dos Santos é psicólogo clínico E é investigador na área do envelhecimento do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto E o Padre José Maia, que é Presidente da Fundação Filos Eu já dei aqui no arranque do programa alguns dados Sobre aquilo que se perspectiva em termos de envelhecimento nos próximos anos Mas vamos ver na próxima reportagem com mais pormenor esses dados Envelhecer é uma inevitabilidade desta vida Podemos lutar contra rugas de expressão Mas ainda está para vir o creme milagroso que faz ao tempo voltar para trás Ora, o mundo ocidental depara-se progressivamente com uma realidade clara Estamos mesmo a envelhecer E esta realidade muito europeia sente-se de forma especial em Portugal Segundo dados do Eurostat Ao olharmos para as projeções demográficas de 2050 O nosso país estará no ranking das nações europeias Com as maiores percentagens de idosos Face a uma menor percentagem de população ativa O Instituto Nacional de Estatística confirma a tendência para esse ano de 2050 Prevê que um terço da população portuguesa seja idosa E que quase um milhão de pessoas tenham então mais de 80 anos Isto contemplando o aumento da esperança média de vida E os cada vez mais baixos níveis de fecundidade Números como estes impõem uma reflexão séria por todos Que futuro terá o Estado de Providência numa sociedade tão desequilibrada? Estaremos prontos para prestar todos os cuidados Que as fragilidades de saúde de uma população idosa vai exigir? Terá sido a pensar em todos estes dilemas e desafios Que a Organização das Nações Unidas Instituiu o dia 1 de outubro como o Dia Internacional do Idoso Um primeiro passo para, além da discussão Promover a ideia de uma sociedade para todas as idades Até porque só neste momento 600 milhões de pessoas em todo o mundo Têm mais de 60 anos Neste dia, palestras, workshops e sessões de atividade física Nunca serão demais para colocar este tema No centro da discussão pública E na mente de cada um de nós E isto por uma razão muito simples Hoje o tema até nos pode parecer estranho ou distante Mas é aos 20 e aos 30 Que se começam a preparar uns 80 com saúde Vamos tentar perceber ao longo deste programa O que é que se tem feito em Portugal nesta temática Como é que se tem evoluído para prepararmos a nossa sociedade Para uma sociedade mais velha Que é o que está a acontecer já E que novas necessidades é que isso cria também numa sociedade Muito obrigada aos meus convidados mais uma vez Marlene, vou começar por si E tentar perceber Uma das questões que se fala muito E à qual se tem dado muita atenção E se tem alertado muito em relação aos idosos Nos últimos tempos São as questões da violência Que muitas vezes é exercida Ela nem sempre é exposta Muitas vezes é uma violência incaptada Sobre os idosos Que tipos de violência geralmente é que são exercidos Ou os que são mais exercidos sobre os mais velhos De uma forma geral É sim Os idosos podem A semelhança de todas as pessoas Mas daquilo que temos assistido E daquilo também são os nossos dados A violência psicológica se calhar Acaba por assumir aqui Como a violência que surge com maior frequência Depois temos vários tipos de violência A violência física A violência financeira A violência sexual A negligência O abandono São de facto vários tipos de violência Que os idosos nos vão relatando Ou que não sendo eles diretamente Outras pessoas que procuram a nossa ajuda Dizer-se essa violência Pessoas próximas As pessoas que são cuidadoras Em princípio Os familiares Assim As nossas estatísticas Daquilo que é a realidade Que chega até nós Do facto O maior número De situações A violência é intrafamiliar Se calhar Colocaríamos Num primeiro patamar O cônjuge Normalmente cônjuge Companheiro Como o agressor Depois temos os filhos E outros familiares E depois temos também Outros tipos de violência Fora da relação intrafamiliar O idoso pode ser vítima Não só dentro de casa Como na rua Como em instituições Onde esteja acolhido Como na sua própria casa Quando está sozinho E portanto Ouvimos cada vez mais notícias Sobre situações dessas Temos um pouco a ideia De que isso é um fenómeno recente Imagino que não seja Hoje fala-se mais dele Provavelmente Também não nos pode dar A ideia de que Aumentou Em relação ao que era antes Será que hoje é apenas mais Não sei se aumentou Eu diria Que aumentou Se calhar o número de denúncias Sim Quer dizer que é outra consciência Do problema Sim, sem dúvida Felizmente Eu julgo E não só também Através das ações Que as várias instituições Que trabalham nestas matérias Vão fazendo Que são importantes A comunicação social Também vai divulgando Alguma informação Cada vez mais as pessoas Estão conscientes De que de facto É uma situação Que deve ser denunciada Não só o idoso Porque normalmente o idoso Tem dificuldade em denunciar Este tipo de situações Principalmente quando a violência É intrafamiliar Mas nomeadamente vizinhos Os profissionais de saúde Os profissionais que trabalham Nalgumas instituições Onde estão os idosos acolhidos Vão denunciando cada vez mais Este tipo de situações Não diria que aumentou O exercício da violência Mas sim Se calhar Aquilo que realmente É a realidade conhecida Se calhar ainda fica muito A quem Daquilo que é A realidade Ou seja A conhecida não será Se calhar Ainda equivalente Àquela que existirá Na realidade E que tipo de intervenção É que a APAV consegue fazer Nestas situações É assim A APAV trabalha Quando vos é que lida ajuda A APAV trabalha Em parceria Com várias instituições E acima de tudo Presta apoio especializado A estas vítimas Primeiramente psicológico Jurídico Social Emocional Muitas vezes o idoso Perante depois Dependendo do tipo de crime Que é a vítima É preciso aqui orientar Também o idoso Em algumas situações Muitas vezes questões Muito práticas Relativas a Por exemplo Quando são os crimes Contra o património Relativamente Dar algumas estratégias De segurança Para que o idoso Se previna Situações que possam Vir a acontecer Faz muitas ações De sensibilização Junto da comunidade Também para Este tipo de prevenção Exatamente Não só ao nível Da intervenção No caso das denúncias E quando vos pedem ajuda Claramente Que tipo de apoio Ou de intervenção É que vocês conseguem ter Para resolver os problemas Das pessoas Normalmente quando conseguimos Chegar à vítima O apoio É este apoio especializado Direito No sentido do apoio jurídico Psicológico E social Muitas vezes Não é a vítima Que denuncia São outras pessoas Outros familiares E aí temos que trabalhar Também Temos que nos deslocar Muitas vezes à residência Fazer visitas domiciliárias Em parceria também Com a Segurança Social E outras entidades E avaliarmos a situação E tentarmos perceber Até que ponto o idoso Está disponível ou não Portanto são muitas vezes Situações delicadas Muito delicadas De intervenção delicada Sim Manoel Emos Temos que nos preparar Eu penso que isso é uma ideia Que já toda a gente tem consciência É que temos que nos preparar Para uma sociedade Mais Com pessoas mais velhas Não é? Nós vivemos cada vez mais tempo Também Isso quer dizer Que o nosso tecido social Está a mudar E como é que É possível fazer essa adaptação? Como é que podemos fazer Essa adaptação? Olha Está a mudar de tal maneira Que eu já tenho dito Várias vezes Que é preciso por exemplo Pensar Na temporização Dos sinais de trânsito Nos verdes Ou nos vermelhos Para atravessar o trânsito Tem pessoas mais Mais idosas Atravessam a rua Mais devagarinho E se atravessam a rua Mais devagarinho Às vezes não conseguem Chegar ao outro lado Do passeio Às vezes não conseguem Chegar ao outro lado Esse é um sintoma Evidente De como A nossa sociedade Está a mudar Eu gostava de dizer Duas coisas Antes de responder A essa pergunta Primeiro Um país Um povo Que não trata Dos seus idosos É um povo Sem futuro Porque os idosos São a nossa memória Quem não tem memória Não tem futuro E um povo E isso faz Dos povos Os povos Sem esperança no futuro E são povos tristes Imagine Fazer isso Com os idosos alemães E vai ver Que eles Ficam Que a produtividade Que tanto falamos Cai logo A segunda coisa A sociedade está de facto A mudar Nós hoje temos Idosos diferentes Os idosos hoje De 65 anos Já sabem mexer Num iPad Os idosos Hoje temos Uma sociedade mais culta Hoje temos Uma sociedade mais Uma mosaic Temos pessoas Com outras confissões Com outras cores Com outras maneiras De se ter Aquele idoso Tradicional Que está na nossa memória Aquela senhora De chá e lenço Aquele senhor De colete e calça preta É investição Quer dizer E portanto Tudo isso Vai mudar O perfil Das nossas sociedades E por isso Temos que nos adaptar Para isso Os paradigmas Vão ser outros E se os paradigmas Vão ser outros Nós temos Viver com duas coisas Com o que temos Porque ainda temos Daquilo que eu disse Agora que está Em viagem de edição E com o futuro Vivemos um momento Particularmente difícil Da evolução Da nossa sociedade Pedro Pegando nisto aqui Que o Manuel Lemos disse agora mesmo Que é É importante Respeitarmos Os mais velhos E Esse respeito É um património Também É respeitar o nosso património Todo para trás Há por um lado Esse apelo A que Se dê valor Aos mais velhos Por outro lado Temos uma sociedade Que de alguma forma As mensagens Que passa A maior parte delas São precisamente O contrário Desvalorizar Os mais velhos E o de valorizar Endeusar A juventude E é isso que nós vemos No dia a dia Na publicidade Nas mensagens Com que somos bombardeados Diariamente O que é bom É ser jovem Como é que nós Conciliamos estes dois tipos De mensagem E encontramos aqui Um concesso Quando é que a velhice Ou o envelhecimento Deixou de ser Deixou de ter aquele respeito Que a gente Sabia que tinha Aqui há 20, 30, 40 anos Atrás Pois, quer dizer As pessoas De facto hoje Vivem mais tempo Agora, quem vive mais tempo É que é A questão curiosa Porque a geração Que hoje tem 80 anos Não será De todo parecida Com a geração Que daqui por 20 anos Vai ter 80 anos Portanto, há uma grande Heterogeneidade Do grupo das pessoas Mais velhas E esta é uma característica Que todos temos que assumir Que é mais fácil Identificar parecências Nas populações Nas faixas etárias Mais jovens Do que nos grupos Etários mais velhos Portanto, as pessoas Mais velhas São verdadeiramente heterogêneas Há diferenças Entre os mais velhos E os mais novos Há diferenças geracionais A geração que hoje Está a chegar aos 65 anos É a geração dos baby boomers Foi o pós-guerra Pós-segunda guerra E por isso Quer dizer É importante perceber O que é que esta geração passou De respeitar A identidade destas pessoas Perceber os seus interesses Os seus valores E tudo isso Obriga-nos Obviamente A uma Grande consciencialização De que estamos perante Um idoso E não perante Um conjunto de idosos Todos iguais Que todos gostam De fazer as mesmas coisas Há uma questão Muito importante Aqui nomeadamente Um termo que foi utilizado Há pouco A questão da dependência É evidentemente Que as pessoas Mais velhas hoje Como antes Ao chegarem ao final da vida Começam a precisar De mais ajudas De mais apoios O que não quer dizer Que deixem de saber O que querem para elas O que valorizam O que é importante Na sua forma de estar De ver o mundo De se relacionar E portanto Aí há que fazer Uma distinção clara Entre o que é A promoção da autonomia E a promoção Da independência Eu posso precisar De ajuda Para fazer um conjunto De tarefas No meu dia a dia Mas posso ser eu A escolher essas tarefas Posso ser eu A escolher Em função dos meus gostos Dos meus interesses Das minhas referências Das minhas crenças E portanto Fazer a digestão Mais tempo para conversar Sobre a sua vida E a sociedade Esse foi durante muito tempo Um problema De associarmos Por exemplo a velhice As vivências sociais Temos aqui muitas alternativas Deu a sociedade consciente Diz Que não há ninguém Que não aprecie a vida Eu diria que nesta abordagem Dos idosos Para mim o problema Não é haver muitos idosos É haver muito poucas crianças e jovens, é precisamente aí que quando nós em perspectiva vemos o que vai ser daqui a 20, 25 anos, é aí que nós ficamos preocupados, porque quando se fala em pessoas idosas há todas essas questões que podemos analisar, conheço como conhecem também idosos perfeitamente realizados, já não falo do nosso Manaldo Oliveira, portanto temos outros muitos e destes dias eu vi, achei curioso, uma pessoa que eu até desconhecia, mas a vi, o Leonardo Cohen, achei curioso, aquela voz, eu não conhecia o artista, mas na televisão ficaste pecado como é que a idade, trabalhou aquilo para ser o vinho do Porto, como é que com aquela idade se tem aquela voz. Não somos é todos Leonardo Cohen, não é? Não somos é todos Leonardo Cohen. Pois, mas pode haver com essa idade capacidades, eu portanto diria que hoje, na sociedade portuguesa em concreto, o drama que nós estamos a ter é de facto o drama demográfico que em Portugal é especialmente sensível. E depois das pessoas idosas, o ter idade em si não é bom, ou seja, não há nenhuma doença ser idoso. O que nós temos é um bocado, falava aí uma situação que me preocupa também, há muitos sinais erráticos sobre isso. E um deles até recente é de governador do Banco de Portugal. O homem é que teria estado perdido. Porque quando vem dizer que os idosos acabam muito por centros médicos, já há muito tempo, o melhor é de facto libertá-los do trabalho e dar-lhes tempo para eles andarem por centros médicos e para essas coisas e dar o lugar do trabalho aos mais jovens. Perdem demasiado tempo no médico, é isso? É errático. E alguém lhe respondeu no sindicato. O homem tem razão e ele devia ser de vários exemplos, devia ser ele a deixar o trabalhito dele e ir então para os centros médicos. São aquelas mensalhas que não são felizes, podem-nos acontecer a todos. Agora, há também uma situação concreta. Há fato muito jovem que queria ter lugar ao trabalho, acesso ao trabalho e também há muitos idosos que já podiam renunciar a um bocadinho isso. Eu julgo, já há muita gente que vai dizendo que devia haver uma maior promoção daquilo que se chama o job sharing, a partilha do trabalho. Muitas vezes um pai tem um trabalho, ele podia dar ao filho 25% do trabalho que ele tem, o filho entrava a trabalhar, o pai com um bocado menos. Mas aqui em Portugal... Não tem que ser pai e filho, pode até ser um trabalhador mais experiente e um jovem... Com outro trabalhador, mas há muita gente jovem, aí a gente percebe que reivindica e não percebe como é que os cotas querem tudo e eles ficam sem oportunidades. E entre nós eu tenho algum receio que essa tensão de gerações... Não possa criar conflitos. Ela já está a criar. Está agasalhada, mas eu, no ponto de vista... Qual é a sua opinião, Pedro, sobre isso? Acha que isso é possível, naquilo que estuda, haver uma... aprofundar-se um conflito entre gerações por causa dessa questão do trabalho? Não, não creio. Os dados que nós temos sobre o trabalho são relativamente claros. Quer dizer, nós não podemos esperar a mesma coisa de uma população mais velha do que podemos esperar de uma população mais jovem. Muitas vezes o que é sugerido é que as competências de gestão de uma população mais velha são maiores do que as competências de energia e de criatividade que os mais jovens trazem quando entram no mercado de trabalho. Portanto, são duas competências diferentes que as pessoas mais velhas já desenvolveram e que podem, obviamente, melhorar o rendimento do trabalho, inclusive... Imagina que uns ganhem muita energia e os outros sem sabedoria, não é? Com certeza. E os resultados de estudos feitos, sobretudo na Europa Central, mostram exatamente isso. Um país não perde, por a população mais velha, continuar a trabalhar. De facto, tem que trabalhar de uma forma diferente. Pode trabalhar menos horas... Não perder, e as estatísticas dizerem isso, ou os estudos, não quer dizer que depois não se criem conflitos. Bom, a questão do conflito pode-se gerar por duas, penso eu, duas perspetivas diferentes. Uma, pela questão da vivência em proximidade, e sempre que há proximidade gera-se conflito, a questão da violência que passa muito por estes tópicos, e é importante que se fale nesse assunto, mas muitas vezes o conflito também se pode prender porque há desemprego, e portanto as pessoas lutam pelo emprego, e ao lutarem pelo emprego, tentam recorrer-se aos argumentos que podem para conseguir essa mais-valia que é poder trabalhar em sociedade. Manoel Emos, há pouco dizia que nós estamos a assistir a uma mudança do perfil da sociedade, uma sociedade mais velha. E essa sociedade mais velha, que novas necessidades é que traz? Ou que novas necessidades estão já identificadas e devem ser trabalhadas? Bom, desde logo, do ponto de vista da saúde. O aumento da esperança de vida traz mudanças significativas na própria organização do sistema de saúde. Há 20 anos, o peso no orçamento da saúde das doenças crónicas, que é sobretudo dos idosos, andava pelos 12, 15%. Hoje, se fizermos uma contabilização em que incluíamos, e nunca incluímos, os idosos que estão nos hospitais, esse número deve estar muito acima dos 50% e muito próximo dos 70%. Depois, a circunstância das questões das demências, que incidem sobretudo sobre as pessoas idosas, que são um problema gravíssimo em Portugal. E que tem aumentado muito por força também de vivermos mais anos. Os números do INE, como sempre, são números, mas enfim, apontam para mais de 150 mil pessoas em Portugal com demências, com uma enorme prevalência da doença de Alzheimer. E hoje eu digo que não há em Portugal nenhuma família, nenhuma família, que não tenha um caso triste para contar, ou que não conheça um caso triste para contar sobre esta matéria. Isso depois tem uma consequência que lhe vou dizer. E depois, por exemplo, as insuficiências rurnais, etc., que decorrem com a idade. Mas isto tem mudado o perfil até das respostas. Porque, por exemplo, a circunstância das demências, hoje nós pensamos, a União das Misericórdias está neste momento a fazer um estudo sério sobre esta matéria, mas que mais de 30% das pessoas que estão nos lares têm demências. O que não estão é diagnosticadas. E porque as pessoas comportam-se de uma outra maneira, os próprios, digamos, muitas, como não está diagnosticada, a pessoa está agitada, tem uma demência, vai um, vai um, dá-se-lhe um calmante poderoso e ela fica com um ar apatetado. Se vê, infelizmente, em muitos dos nossos lares, as pessoas têm um ar que não é o seu ar normal, porque têm uma patologia e ela não está tratada. Ali o Soutor sabe muito mais disso do que eu, mas os números que nós temos são verdadeiramente assustadores nessa matéria. Depois, temos que olhar para o... Quer dizer, ninguém acorda um dia e diz assim, pronto, já sou velho. Não acontece a ninguém. O envelhecimento é um processo. E um processo que não tem uma resposta, mas tem respostas. Pode ser o apoio domiciliário, pode ser o centro de dia, pode ser o lar, pode ser o pode ser a unidade de cuidados continuados. Quer dizer, aqui não é uma solução, mas soluções. Temos que olhar para o processo de uma maneira continuada e percebermos que não há nem a resposta, nenhuma resposta. São um conjunto de soluções, onde o mais grave, eu pelo menos aflito-me logo, até-se logo levantar-me embora, que eu vejo alguém dizer, eu já sei tudo sobre isso. É a prova evidente de que não sabe nada sobre isso. porque, de facto, este é um processo contínuo de mudança de sociedade, é um fenómeno novo, no seu aspecto macro, com o qual estamos todos agora a aprender a lidar. E a tentar aprofundar também em termos de conhecimento. Eu, se estás a regra, não sei para onde vai, só sei que não vou por aí. Já não é mau sabermos que não vamos por algumas respostas que temos. Eu vou para ali agora um bocadinho, porque vou falar com a Luísa Pires. A Luísa Pires é assistente social do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Porto, e o Centro Hospitalar do Porto esteve também, precisamente, a estudar estas necessidades. Fez uma investigação, um projeto de investigação, para tentar perceber quais são as necessidades hoje dos mais velhos, algumas das quais, com as quais os profissionais de saúde tinham que lidar todos os dias, e têm que lidar todos os dias, no Centro Hospitalar do Porto. São as Jornadas Séniores, Saúde, Rede Afetiva, Rede Institucional do Centro Hospitalar do Porto. Olá, Luísa Pires, e muito obrigada por estar connosco. Quando é que é este... As Jornadas vão decorrer a 7 de novembro, no Centro Hospitalar do Porto. Muito bem, e nessa altura, vocês vão apresentar também, e vão debater precisamente os resultados desta investigação que têm estado a fazer. Quer explicar-nos um pouco melhor que trabalho é este que estão a fazer? O projeto de investigação decorreu durante o primeiro semestre de 2013. Os resultados já estão publicados. Ah, já são conhecidos, então. Já são conhecidos e publicados, e entre outras consequências do projeto, a organização das Jornadas é uma delas, não só para dar a conhecer os resultados, mas essencialmente para os debater com os agentes e com instituições que estão envolvidas nesta problema. Quer dar-nos, nós e aos nossos espectadores, alguma informação, aquela que é mais importante, sobre as conclusões a que chegaram com esta vossa investigação? Antes de mais, as motivações vieram da necessidade cotidiana de trabalharmos situações sociais de idosos, integrados nas equipas de terapêuticas. Diariamente, a partir de um serviço de medicina, temos perto de 70% de idosos. No centro hospitalar, uma porcentagem enorme de idosos e começa a ser grande a porcentagem dos muito idosos. E a longevidade aumenta a probabilidade de graus de incapacidade e de falta de total autonomia. Portanto, diminui as capacidades dos idosos. E é nesse sentido, é nesse processo de envelhecimento gradual, que às vezes é abrupto, de um momento para o outro há diagnósticos, há doenças que, de um momento para o outro, deixam um idoso ou autónomo, deixam-o incapacitado. É preciso encontrar respostas, não é? E, portanto, é necessário encontrar respostas. A resposta nem sempre é hospitalar, pode ser hospitalar no primeiro momento, mas depois não é, não é? Hospitalar é a questão da saúde e, simultaneamente, à investigação e ao tratamento clínico é suposto, e é por isso que nós estamos lá, garantir que, no momento da alta, estão também garantidas as condições para a continuidade de cuidados, de acordo com o grau de dependência do idoso, de acordo com o seu contexto familiar, de acordo com as necessidades, as novas necessidades que têm. E, então, as motivações vieram desta necessidade e da constatação das dificuldades constantes que nós encontramos, quer junto das famílias, quando existem, quer das maiores dificuldades quando o idoso não está inserido em família, e quer das dificuldades e condicionalismos que as instituições, por vezes, também têm. Na prática, caracterizar melhor esta população idosa e perceber exatamente quais são as necessidades delas e as várias respostas que é possível dar, e que é necessário dar, não é? Vamos ver alguns resultados para as pessoas perceberem exatamente a que conclusões é que chegaram. Trouxe-nos alguns gráficos que eu penso que mostram um pouco daquilo que foi, ou que são, os resultados do trabalho de investigação que fizeram. Sim, isto foi a fundamentação do projeto, que começamos pela parte geral europeia e mundial, para se perceber como é que esta problemática se empolga a partir de uma instituição de saúde, e uma instituição de saúde diferenciada, onde grandes diagnósticos incapacitantes são tratados. Este é o quadro geral, não é? Na União Europeia e também na população mundial até 2050. O aumento tendo a aumentar, duplica em determinada idade e triplica nas grandes idades. Podemos ver a próxima imagem? A seguir, os censos de 2011 em Portugal também refletem a grande quantidade, ainda não temos aqui os censos. Isto aqui é, imagino que são os dados do Centro Hospitalar do Porto, em concreto. Exatamente. E o Porto tem uma população idosa muito elevada, não tem? Se Portugal tem cerca de 20%, ou 19% de idosos, Porto, Conselho, tem 23%. 23%, é acima da média, não é? E no Centro Hospitalar do Porto, os idosos correspondem, se andarem um bocadinho para a esquela? Não sei se conseguimos, porque o gráfico é muito grande, é capaz de não se ver todo. Não consigo ver a última porcentagem, mas julgo que 30 e muitos por cento, muito mais que 32%, e os muito idosos também já vão em 20%. Portanto, muitos idosos que nós aqui escalonamos em 75 anos, embora a Organização Mundial de Saúde indique acima dos 80, os muitos idosos. Trouxe dados também sobre as conclusões? As conclusões, temos vários aspectos nas conclusões, não só, isto foi a maior constituição da amostra e o relevo que os idosos têm no Centro Hospitalar do Porto. As conclusões existem, quer ao nível da caracterização sociodemográfica, profissão, idades, portanto ocupação, escolaridade, habitação, constituição do agregado familiar, e o que é que nós reparamos? Que grande parte, mais de dois terços, vivem ou sós ou com um cônjuge também igualmente idoso, e portanto é uma família reduzida, que acaba por ser muito difícil organizar ali cuidados a partir do momento que deixam de fazer a sua vida cotidiana normal, habitual, e precisam de cuidados acrescidos, um deles precisa de cuidados para sobreviverem. A maior parte dessas pessoas não têm familiares mais novos por perto, que possam ajudar de alguma forma, ou de algum tipo de apoio, é isso? Quer os residentes sós, quer os residentes com o cônjuge, têm alguns deles família. 4% vivem completamente sozinhos e não têm família, mas alguns deles têm família. O problema é, portanto temos aqui, do lado esquerdo, têm filhos, a maior parte, mesmo os que residem sós, que são 39%, a maior parte têm filhos. Mas os filhos estão por perto ou estão longe? Podem estar perto, podem estar longe, podem estar ocupados, podem ter relacionamentos difíceis, antigos, podem não estar interessados, e portanto há ali um matizado de situações que nos obriga a ajudar a organizar os cuidados. Sim, de qualquer forma, a maior parte dessas pessoas, portanto 39%, quase 40% vivem sozinhas, não é? Vivem sozinhas. E essa é que é a realidade que vocês têm que trabalhar depois. E grande parte, 30% vive apenas com um cônjuge também idoso. Pronto, da mesma idade ou perto da mesma idade, não é? Outras conclusões que chegaram neste vosso trabalho? Podemos ver o próximo gráfico? Pois não sei se há mais gráficos, não trouxe mais, mas há muitos gráficos. Mas diga-me então as conclusões a que chegaram mais, para além desta. Portanto, para além de ser um grupo de idosos, sobretudo os que recorrem, os que são necessários, os que necessitam de acompanhamento do serviço social, numa equipa hospitalar, apresentam essencialmente idades acima dos 80 anos, inseridos então em famílias muito reduzidas, escolaridade muito baixa, um per capita entre os 100 euros e os 500 euros por mês, que são os reformados e têm as sobrevivências dos maridos, ou dos cônjugos, digamos assim. Residem maioritariamente no Conselho do Porto e Gondomar e a grande parte, se à entrada do hospital apresentavam ainda alguma autonomia para a sua vida cotidiana, à saída a grande parte passa a precisar de cuidados de ser a pessoa. Luísa, com base nesses dados, o que é que vocês agora vão pôr a discussão nas jornadas, séniores? Também temos nas conclusões ainda aspectos relacionados com as dificuldades que as famílias encontram na organização de cuidados e as dificuldades que se encontram quando é necessário complementar esses cuidados com as instituições do meio, quer sejam, quer seja qual for a resposta mais indicada. Vamos ter que avançar, Luísa. E então vamos discutir, essencialmente, esta dimensão da dificuldade de continuidade de cuidados dos idosos após a instalação de um determinado grau de incapacidade. Portanto, vamos só repetir que estas jornadas vão acontecer, as jornadas séniores. que vão acontecer em novembro? De 7 de novembro, no Centro Hospital do Porto. E é aberto também à população, para além dos profissionais de saúde que lá vão estar? É aberto a toda a população e dentro das vagas, dentro dos lugares do auditório. Do que for disponível, não é? Luísa, muito obrigada por ter vindo aqui a mostrar-nos um pouco do vosso trabalho e espero que ele continue a correr bem nas jornadas que vêm aí a seguir. Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Bom, uma das necessidades que nós temos à medida que vamos envelhecendo, cada vez mais, é uma coisa que devemos fazer sempre, mas quanto mais velhos, pelo menos temos essa necessidade maior, que é nos mantermos ativos. Mantermos-nos ativos fisicamente, mantermos-nos ativos intelectualmente. Uma das atividades que pode ajudar, por exemplo, e que muitos idosos procuram, é o Pilates. O Sociedade Civil foi ter com dois atletas, que são um exemplo nesta modalidade, o Pilates, a Rosa e o Oscar. Vamos ver. Boas, boas, todo mundo. Tudo bem, gente? Olha, vamos então entrando com a bola, basta pegar um lugar, lembrando, ficar ou de sapatilha ou descalço, não de meia para não escorregar. Pode entrar. Olá. Olá, papai. Esta é o que se pode chamar de hora de ponta. Hoje é dia de Pilates com bola. E são muitos aqueles que não perdem uma aula que seja com o professor Mauro Masquevich. Eu solto o ar, embaciando o espelho, eu inspiro vindo atrás. O estúdio está cheio, com idades de todo o calibre, alunos com mais e menos experiência. Mas o certo é que entre todos, há dois atletas que se destacam em especial. Estamos a falar do Oscar e da Rosário. Para esta idade não devemos esforçar demasiado o corpo. Devemos ter uma atividade física, porque eu gosto imenso da atividade física, mas não pode ser demasiado puxada. Portanto, tem que ser uma coisa que nos relaxe, que nos descontraia, mas ao mesmo tempo meixa a coluna, as pernas, os braços, para manter uma certa flexibilidade e agilidade no dia-a-dia. O que é que o Pilates trouxe à sua vida? Olha, sinto-me muito bem. Chego ao final do dia, sei estar cansado. Não sinto dores ainda em nenhuma parte do corpo. Portanto, mantenho-me equilibrado. Bola entre as mãos. Vamos levar agora com as pernas bem juntas. Mauro Masquevich explica a razão desta popularidade sénior. Na realidade, a conquista do bem-estar na vida é como uma bola de Pilates. Tudo depende do equilíbrio. Com a postura correta, ou seja, a pessoa que vai ganhando muita idade normalmente, começa a ter uma coluna muito comprimida, falta de mobilidade em braços e pernas. Então começa a ganhar não só maior força do centro para sustentar melhor a coluna, maior extensão dessa coluna, para aliviar um pouco os problemas de cirfose e pelordose, de uma escoliose, tentando aliviar, ou seja, conseguir pelas cadeias musculares, fazer um trabalho de compensação para que haja maior mobilidade articular de membros, braços e pernas, maior mobilidade da coluna em todos os planos, equilíbrio, coordenação que é perdido, que é ótimo para a população sénior. Antes de começar, só é preciso ter o cuidado de não cair em exageros e ter o acompanhamento profissional necessário para adaptar o exercício às condições físicas de cada um. E aí damos a diferença entre uma pura mecânica e a mecânica com intenção, onde realmente você está trabalhando, dando as indicações para eu subo o braço, eu não subo os ombros. Muito bem, devagar, marcha atrás, senta e sobe. Então tem que estar sempre dando indicações do uso correto, da parte ósseo muscular e da respiração. É um bom cansaço. É um cansaço agradável, muito, muito agradável. Sente-se relaxada, sente a mente desperta e dorme-se muito bem. O Oscar está aí com uma agilidade e uma flexibilidade que mete inveja a muitos, muitos novos. Acredito que sim. Muitas pessoas não acreditam na idade que eu tenho. Já vou fazer agora em janeiro, 66, não sou nenhum jovem, mas sinto-me como um jovem. Subiu ombros, cabeça, enrola o som pela força da barriga, os ombros baixos, a cabeça olhando para o centro. Nunca é tarde para se começar. A capacidade das pessoas, mesmo com idade mais avançada, de conseguirem obter os benefícios desse trabalho para a melhoria da sua qualidade de vida, maior mobilidade, melhor respiração, menos estresse. É simplesmente fantástico. Dito isto, pouco mais há acrescentar. Deixe-se contagiar pela alegria da Rosário ou pela vitalidade do Oscar. Experimente, dê uma nova oportunidade à sua vida e logo que possa, junte a sua voz à deles. Um, dois, três. Atividade física não tem idade. Mano Alemos, eu sei que queria comentar ou acrescentar algumas ideias àquele estudo que estivemos ali a ver e que foi feito pelo centro hospitalar do Porto e que vai ser agora a base de umas jornadas que vão ser feitas no centro hospitalar. Bom, aquele estudo é interessantíssimo e muitas conclusões e reflexões se podem tirar dele, mas houve dois que me tocaram particularmente. Um foi verificar que o Conselho do Porto, em termos de idosos, está acima do nível nacional. Eu devo dizer que fizemos um estudo no distrito de Bragança e em 2013 o saldo demográfico entre os que nasceram e os que morreram é de 600 pessoas, isto é, diminuiu a população em 600 pessoas, o que num distrito tão pequeno como o Bragança, tão grande em termos geográficos, mas tão pequeno em termos de população, é muito significativo. Mas o que é curioso é que o Conselho de Bragança aumentou de população. Isto é, faça a comparação do Conselho de Bragança e do Conselho do Porto. Sabe porquê? Até lá o hospital. E as pessoas inseguras vão do centro, vão da periferia para o centro, porque o Estado tem andado a fechar centros de saúde, as respostas de saúde são pequenas e, portanto, as pessoas movem-se para o centro. Uma primeira explicação. Verá outras, mas essa é evidente. Verá essa tendência cada vez maior, uma vez que a população vem acontecendo? Uma determinada organização do Estado nesta matéria corresponde... Portanto, a organização territorial de serviço aqui também é muito importante? É evidente. É evidente, era esse aspecto. Segundo a conclusão que a Dra. Luísa falou, da continuação de cuidados. A continuação de cuidados, estamos a falar de cuidados de saúde, chama-se Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E nós sabemos o que é que tem acontecido e, digamos, a luta que temos tido à volta, digamos, de uma visão hospitalocêntrica da saúde ou uma visão assenta em vários pilares como tem sido. Até agora, digamos, tem havido uma visão muito hospitalocêntrica, mas há sempre isto. Portanto, vamos ter mais do mesmo, enquanto tivermos a visão... Mas temos os centros de saúde também, as unidades de saúde familiares a funcionar de uma forma já mais alargada e com outras doenças. Mas a verdade, isto é o que nós dizemos. Isto é o que nós dizemos. O que você está a dizer é o que nós dizemos. Eu estou a dizer aquilo que é a minha experiência dos centros de saúde também. E a realidade são os números da doutora que ela tem ali. A realidade são os números dela. Mas aquilo não tem nada a ver com os hospitais e com os centros de saúde. Aquilo tem a ver com a forma como as pessoas vivem no dia a dia. Não, tem tudo a ver porque é que as pessoas demandam o hospital. Ou se não vivem sozinhas, não é? Não, porque é que as pessoas demandam o hospital. Ela obteve isto a partir dos números das pessoas que vão ao hospital. Não andou a buscá-los na rua. Foi a partir das pessoas que vão aos hospitais. E isso exige uma reflexão. Eu estou a dizer isto com grande abertura porque acho que não podemos ter tabus nesta matéria. Temos de estar abertos a tudo e percebermos que quando eu falo na mudança de novos paradigmas, quando eu falo num olhar diferente sobre a sociedade, temos que pôr tudo em questão. Temos que pôr em questão a temporização do sinal de tráfego e temos que pôr em questão esta organização hospitalocêntrica que ainda temos e que ainda há dias aqui, passava ali na televisão, ali nas pecaminas, um senhor qualquer que foi ao governo que veio dizer, no fundo com a autoridade dele, que muita gente anda a dizer há muitos anos, isto é, que é preciso descentralizar os serviços. Marlene, eu queria voltar à questão da violência que falámos aqui no arranque do programa para tentar perceber de uma forma geral e porque este programa também serve um pouco precisamente para alertar e sensibilizar as pessoas para estas questões. Quais são os sinais a que é preciso estar atento em relação a estas questões e que nos podem de alguma forma alertar para situações de menor cuidado com os mais velhos e também que formas existem para as pessoas com mais idade de alguma forma planearem a sua segurança. É assim, relativamente aos sinais e cada vez mais é importante que os profissionais tenham formação e estejam preparados para esta identificação e ainda se nota que há muita coisa que não é identificada porque os profissionais não estão preparados para isso. Há muitos indícios, obviamente não podemos aqui, há muitos indícios que nos podem levar a tentarmos perceber se aquela situação, se aquele idoso poderá estar numa situação de violência. Claro que não podemos dizer que há uma causa e efeito, que há uma relação a causa e efeito, ou seja, não é porque aquele idoso, por exemplo, apresenta hematomas, escoriações, que é vítima de violência, mas se calhar é uma situação que nos deve deixar alerta para conseguirmos avaliar o que é que se está a passar. E quem diz, quem fala de sinais evidentes como um hematoma, uma fratura, uma pisadura, etc., podemos aqui falar de outro tipo de sinais, nomeadamente, por exemplo, ao nível das questões psicológicas, não é? A baixa autoestima, por exemplo, o idoso muitas vezes dizer eu já não sirvo para nada, eu não valho nada, porque muitas vezes este é o discurso que de facto é reiterado em direção àquele idoso, já não serve para nada, não podes decidir nada, ainda há pouco se falava disso mesmo, que é o idoso tem direito, apesar de poder precisar de ajuda para realizar as suas tarefas, tem direito a decidir o que é que quer fazer. E nós temos uma grande tendência a tratar os idosos como crianças e a dizer-lhe, ah, tu agora já não podes decidir, porque agora eu tomo conta da situação. E é preciso ter algum cuidado com isto, o que é tomar conta da situação. Portanto, confunde-se muitas vezes a incapacidade física com a... Claramente, com o poder de decisão. A liberdade de decisão. Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas são mais velhas, mas mantêm integralmente todas as suas condições, não é? Em termos psicológicos, para poder decidir a sua vida. Claro que sim, e isto, por exemplo, na questão da violência financeira é flagrante. Temos idosos que assinam documentos, alteram testamentos. Porquê? Porque eles estão condicionados. Porque têm uma dependência ou física ou emocional do cuidador, por exemplo, porque estão sozinhos, porque não reconhecem que estão numa situação de vitimação, porque têm vergonha de dizer que são vítimas, por exemplo, no lugar de um filho. Essas coisas, quando acontecem, uma parte das vezes, gente de casa, com certeza é muito complicado, sem ser através de uma mudança de mentalidades e de um trabalho no sentido de mudarmos a forma como estamos com as pessoas, é difícil conseguir resolver-se esse problema, não é? É difícil, não é impossível. Temos que trabalhar, acima de tudo, eu costumo dizer que a comunidade tem que estar preparada para trabalhar neste sentido. e temos que trabalhar em parceria, é importante chegarmos até ao idoso e que ele perceba, acima de tudo, que não está sozinho. Que não é a única pessoa existente para cuidar daquela pessoa, não é aquele cuidador. Que há outras formas, de facto, que ele consiga ter um resto de vida. Que é possível recorrer a outros instrumentos, a outras ajudas, a outros apoios. Pedro, você queria acrescentar alguma coisa em relação a isto? Eu queria acrescentar, fundamentalmente, é a mudança do próprio conceito de violência, não é? Porque hoje em dia nós olhamos para a violência numa perspectiva muito mais alargada. Sim, não é? E não apenas com a violência física, não é? Hoje olhamos para a violência psicológica, olhamos para a negligência. É mais prevalente até. Hoje é muito mais prevalente até, exatamente. A violência física, se calhar, junto dos idosos, é capaz de ser das menos prevalentes comparada com a violência emocional, não é? Ou com a negligência. E este abandono faz parte de violência, naturalmente. Mas nós, como sociedade, como é que podemos trabalhar esses problemas? Nós há pouco colocávamos a tónica nos cuidados de saúde e na organização dos cuidados de saúde e achei curioso, na entrevista que fizemos há pouco, que se dizia que as famílias eram mais pequenas. Portanto, há uma redução para a família nuclear, aquilo que se chamam as políticas de crowding out, ou seja, da família nuclear isolada dos restantes elementos da família, o que coloca, naturalmente, a rede de apoio que nós conhecemos do passado, dos nossos avós, que viveram com os pais deles e com os avós deles. Hoje, os nossos avós tendem a viver sozinhos, longe dos filhos, e, portanto, a aprendizagem de viver em família é diferente, é evidente que sim, mas também não podemos continuar a exigir que as famílias ocupem o lugar do Estado, não é? Porque, de alguma forma, nós estamos a pedir que os serviços façam o trabalho de apoio, mas os serviços, pois, são insuficientes para fazer esse trabalho que, antigamente, anteriormente, era feito pelas famílias. Não é só isso, muitas vezes também se vão dando orientações em termos sociais que acabam quase por ser esquizofrénicas, não é? Porque, por um lado, diz-se que a mobilidade do trabalho é muito importante em termos económicos do nosso crescimento, porque mobilidade significa a pessoa ter a capacidade de estar aqui e trabalhar para ali à manhã se o preciso, ou depois da manhã para cá. E, ao mesmo tempo, depois pede-se à família que possa ser cuidador do seu idoso, quando a família está dispersa, pelo país e pelo estrangeiro. E, muitas vezes, os cuidadores informais, portanto, aqueles cuidadores que estão mais perto, que estão, normalmente, na família, são cuidadores a quem são exigidos, não só que cuidem da pessoa mais velha em casa, mas que continuem a trabalhar, e, muitas vezes, a cuidar ainda dos mais novos. Portanto, é aquilo que nós chamamos de geração sanduíche, que tem um conjunto de exigências que, naturalmente, vão levar a mau porto, porque estas pessoas estão cansadas, estão desgastadas, com poucos apoios, com baixos rendimentos... A por um de demasiados papéis, não é? E, obviamente, que a agressão vai aumentar, e da agressão à violência, depois é apenas o não respeitar a questão da autonomia. Eu também soubesse a questão, nomeadamente, sobre a forma como hoje funcionam as famílias, e depois o papel que as famílias podem ter no apoio aos seus idosos. Eu retomava, e já a pergunta, ou a resposta, aquilo que o Sr. Bernardo Lemos. De facto, quando se fala hoje, os políticos gostam de falar, porque enche a boca, a coesão territorial, a coesão social, e há também a coesão, neste caso, geracional. De facto, nós temos muito mais visões centralistas, e há muita coisa que se pode fazer, e eu retomo ainda também, uma expressão de violência é o abandono, e o abandono é bem concreto, e nas famílias, por exemplo, há idosos que podiam ajudar mais, se eles também tivessem algumas, havia antes, ainda não há muito tempo, idosos, que com o seu pé de meia dava para eles, e ainda dava um bocadinho para os filhos e netos, mas eles hoje foram tão apertados como a espermadeira, não é? Eu vi aqui o estudo em que Portugal está em 28º lugar do poder de compra e de pago aos idosos. É uma coisa dramática, ou seja, há muitos idosos... Você está a falar de que universo, já agora? 28º lugar, em que universo? Atrás de nós só o que é a questão. Mas estamos a falar que é, a nível europeu é isso? A nível europeu, sim. Ou seja, o poder de compra, se eu lembro, há muitos idosos que podiam até ajudar ainda os filhos, e ajudá-los mais. Agora, em termos de convívio familiar, hoje ainda vemos, e há muitos, eu acho que tenho muitas vezes em curso de preparação para noivos, e é curioso verificarem todos eles, cada parte dos jovens casais, põe como hipótese ter um, dois filhos. Ou seja, da parte deles, como um projeto de vida, e todos eles dizem, enquanto eu tiver o meu pai ou a minha mãe, que me vão ajudando. Há aqui, de facto, um fator em que eles também se sentem bem com uma voz, e em que os filhos podem fazer aquilo que nós queremos, dar um contributo para a natalidade, e há aqui, de facto, a natureza não está feita por acaso. E, portanto, ora, hoje é-se avô muito cedo, não é? E há hoje muitos avós que têm muitas competências para acompanhar os filhos. Agora, eu julgo que... Muito cedo porque vivemos mais, era o que o José Maia estava a querer dizer, porque as pessoas têm filhos cada vez mais tarde. Agora têm cada vez mais tarde, mas como vivemos mais, há muitos avós, e já com muita idade, mas ainda, graças à saúde que têm... Vêm os netos crescer e os bisnetos nascer, claro. E, portanto, eu julgo que se as famílias tiverem condições mínimas, elas mesmas têm de encargar-se-ão de resolver muitos destes problemas. Mas, em síntese, o ser idoso não é, como já vimos, um problema. Hoje, a questão do abandono é uma questão, e há outra que me preocupa, que tem sido muito mediatizada, que é, de facto, o nível de violência que não era, pelo menos, conhecido entre casais, entre si mesmos. Entre o idoso e a idosa, está a haver indicadores que todos os dias aparecem, a maneira como põe fim ao seu casamento. Para mim, o dado novo é um tipo de violência atípica, mas, geralmente, muito grave, que vai à facada, que vai ao tiro. Há novos indicadores, que são apenas, digamos, indicadores, mas eu sei bem que, muitas vezes, quando se juntam muitas, muitas insuficiências, se chegam a situações limite, que nos devem preocupar. Pedro, nós temos políticas verdadeiramente integradoras dos mais velhos, nesta altura, e a pensar no futuro, no facto de termos uma população cada vez mais velha, também, no futuro? Penso que ainda não, que ainda não temos políticas, sobretudo políticas que olhem para as pessoas mais velhas como agentes ativos e participativos, que possam definir essas próprias políticas. Essa política participativa, o envelhecimento ativo, que foi assinado 10 anos antes da União Europeia o ter decretado como ano europeu, e isto é importante, quer dizer, as coisas lhe andam com um grande desfazamento de tempo, mostram bem que o idoso participativo ainda não faz parte, é, de facto, aquilo que se pretende. Mas estamos a caminhar, de alguma forma, nesse sentido. Há sinais, ou ainda não? Eu preocupo-me muito esta questão dos rendimentos... Dos mais velhos. E a forma como eles foram cortados também. Sim, é claramente... É difícil de compreender que chegando ao final da vida, portanto, no final do jogo, no fundo, mudam-se as regras. Não se pode mudar a regra no final do jogo, muito menos quando já não se pode, não há alternativas para recriar condições de vida, de rendimento e de trabalho. E, portanto, é evidente... As pessoas que já não têm capacidade para responder... Isto fragilizou muitas pessoas, fragilizou muitas pessoas mais velhas. E a fragilidade, a frustração perante o dia-a-dia, o não conseguir controlar o seu dia-a-dia, isto é muito importante, porque as pessoas têm menos controle sobre o seu dia-a-dia, naturalmente, que vai tornar estes idosos mais frágeis, mais vulneráveis a situações de violência. É importante perceber que isto se passa tanto na comunidade como dentro das instituições, não é? Portanto, eu gostava de insistir neste tópico da promoção da autonomia, porque, eventualmente, por lápis, mas é muito importante não se confundir. Quando nós promovemos a autonomia do idoso, promovemos a capacidade de decisão. É completamente diferente do que promover a independência ou a dependência, ou estarmos a falar de dependência. Muito bem. Isto acontece tanto dentro das instituições... Acho que ficou bem reforçado esse conceito como na comunidade, não é? E já percebi que tem essa preocupação, porque muitas vezes confundem as duas coisas, não é? E confundem-se os dois conceitos. E o que é muito grave, porque a autodeterminação da própria pessoa fica posta em causa. Manoel Lemos, eu queria ouvi-lo também sobre isto, sobre esta questão da integração, até que ponto nós estamos a trabalhar uma sociedade, estamos a trabalhar políticas, no sentido de integrar os mais velhos. Eu subscrevo muito ali a posição de doutor. Isto é, nós hoje vivemos um conjunto de atividades dispersas, todas sobre essa égida, apresentamos três ou quatro bons exemplos que são importantes, mas tendemos a olhar para eles como está tudo bem, já temos esta situação aqui, agora já não é possível fazer mais nada. Isto é só um exemplo. Portanto, em termos societários, a sociedade portuguesa não assumiu nem politicamente, nem socialmente, o problema do envelhecimento da sua população como um problema central. Isso, ou nos governos é remetido para os Ministérios da Segurança Social e da Solidariedade, como um problema lateral, como um problema lateral, mas não é, seguramente, um problema maior da sociedade portuguesa. E é um dos problemas maiores, porque traz, associado a ele, por exemplo, o consumo, o que é que fala-se muito na produtividade? Um idoso tem consumos diferentes, embora também esses consumos vão mudar, mas também tem associado o problema da natalidade. Sim, mas também temos visto aparecer muitos segmentos de negócios específicos já para as pessoas mais velhas. Sim, mas foi o que apareceu primeiro, não é? Foi o que apareceu primeiro, não é? Quer dizer, é preciso olhar para isto numa forma, digamos, integrada, e eu considero que seria muito importante, aliás, a União das Misericórdias Portuguesas e a CNIS vão propor, vão realizar aqui no Porto, no próximo ano, sobre uma proposta da Santa Casa da União das Misericórdias do Porto, um desafio aos partidos políticos, todos os partidos políticos, uma vez que para o ano vai haver eleições, o que é que eles pensam sobre isto? O que é que eles estão capazes... Pôs a debater estas questões, não é? Ah, mas o que nós queremos é ver o que é que eles estão dispostos a escrever e ensinar sobre estas matérias. Conversa estamos muito a escrever e ensinar a fazer um memorando de entendimento com a sociedade sobre esta matéria. Muito obrigada aos quatro, não vamos ter de ter mais tempo. Muito obrigada aos quatro por terem estado no Sociedade Civil esta tarde a falarem-nos sobre esta questão ou estas questões que se prendem com o envelhecimento e que são muito importantes hoje em dia. Temos que preparar o futuro nessa matéria, mas por este programa passam sempre também histórias dos mais novos, histórias de jovens, jovens que estão à procura do seu caminho, à procura do seu emprego, e que têm ideias muitas vezes brilhantes. Algumas com sucesso já passaram por aqui. São os jovens do século XXI que o Hélder Reis nos apresenta e hoje vamos conhecer o Ricardo Marques. Ele tem um sonho que é o de vir a ser comediante e está a dar os primeiros passos numa rádio local. A Rádio Local Desmoris. Espera aí, espera, diria isso, diria isso. Não vou conseguir fazer isso. Olá, eu sou o Ricardo Marques, mas não tenho culpa, não é? Tenho 21 anos, venho de Desmoris, estudo ciências da comunicação e da cultura e quem sabe um dia posso dar uma para a caixa no humorismo. Para fazer rir, é esse o objetivo principal do humor. Não esperem que o humor sirva para outra finalidade que não isso. Ricardo, o que é que te faz rir no nosso país? Ui, tanta coisa, tanta coisa. A política é sempre um bom material. Quase diariamente há coisas que nos fazem rir. depois temos o dispor também, outro tema que dá bastante frutos. Estás a estudar a comunicação social. É importante para quem quer fazer humor ter uma boa formação académica no caso da comunicação? Achas que é importante? Até aqui há bem pouco tempo um humorista era um habilidoso. Agora um humorista é um profissional? A comunicação ajuda, sem dúvida, porque temos que saber argumentar e não só fazer as piadas como também a forma como as transmitimos é o que faz e torna a piada entendida pelas pessoas. Portanto, a forma de comunicar acaba por ser essencial. Achas que é importante no caso dos jovens mudarem de rota quando a rota em questão não os faz muito felizes? Eu acho que é essencial, até porque o Estado como o país está obriga a isso. porque nós precisamos cada vez mais de profissionais qualificados ao máximo e eu penso que nós só conseguimos potenciar todas as capacidades que temos quando estamos numa área que gostamos. Mas sentes os jovens muito envolvidos, pouco ou mais ou menos na sociedade? Se calhar não tanto como seria necessário. Ok. Sentes que a massa jovem está assim às vezes um bocado desligada da tomada? Se calhar até nos últimos anos ajudaram para isso. Vamos concretizar o teu projeto. Como é que tu dás aso à tua veia humorística? Ora bem, eu neste momento estou investido em vários projetos. O meu principal que foi a base de tudo e onde tudo começou são as Rabanadas de Escrita que é um blog que está na internet onde eu produzo crónicas humorísticas ou que apenas pretendem ser como na verdade acontece. Eu passado pouco tempo de ter iniciado as Rabanadas fui contactado por uma plataforma de empreendedorismo que também tinha iniciado há pouco tempo. Eles gostavam dos meus textos e acho que ainda continuam a gostar dado que ainda não me mandaram embora. Então pediram-me para escrever para lá alguns artigos mas é uma coisa mais séria sobre empreendedorismo. E o palco? Veste num palco a ser humorista ou queres ser um humorista da escrita? Eu para já refugio-me nos textos e na internet há medricas mas é assim Mas porquê? Não, porque é assim penso que tens com calma O último ano foi de facto um ano que mudou muito a minha vida porque eu há um ano estava em Biologia e Geologia portanto neste ano agora mudou muito tenho um projeto tenho vários para os jornais para os jornais estou também a desenvolver guiões para fazer os primeiros sketches humorísticos Vocês têm que ir ao Facebook das Rabanadas de Escrita está em constante atualização e está a correr bem está sempre a evoluir apesar de continuar a haver raparigas que têm fotografias em biquíni com mais gostos mas estou a trabalhar nisso estou a trabalhar nisso são rivais que são difíceis de bater mas em breve com a vossa ajuda pode ser que consiga superá-los Futuro uma coisa que vem a seguir ao presente no futuro eu gostaria de seguir uma área profissional dentro das ciências da comunicação o jornalismo agora parece que em Espanha está a dar cargos de realeza que há dias uma jornalista foi coroada rainha por isso eu posso não ser rei mas eu gostaria por exemplo dentro da área de ciências da comunicação humorismo acho que não tenho jeito mas enquanto a porta não se fechar eu acredito Boa E agora vamos falar de alimentação e sono e um bom sono também é muito importante para o nosso envelhecimento saudável não é Rosa? Olá Rosa Santos bem-vinda mais uma vez vamos falar então continuar a falar do nosso relógio biológico hoje ligando a alimentação e a importância da forma como nós nos alimentamos e os alimentos que escolhemos e a qualidade do nosso sono porque é que dormir bem e ter um sono descansado é muito importante para nós? É a diferença entre andarmos muito felizes ou andarmos pouco felizes quase ou andarmos a dormir durante o dia por exemplo como acontece basta ver esta imagem que eu penso que é elucidativa quando nós temos insónias ou quando comemos a menos ou quando comemos a mais realmente o nosso trabalho fica assim um bocado monótono ficamos caídos em cima do trabalho por isso é uma grande diferença para além do nosso humor para além da nossa pele para além de quase tudo da nossa relação com a sociedade eu acho que é muito importante a reação do nosso organismo ao passar das horas eu elaborei aqui um esquema muito engraçado só para que nos ajuda a perceber isso ajuda-nos a perceber como é que nós funcionamos ao longo das horas em relação ao sono há uma produção de uma substância que depois leva à produção à noite ou aumenta a produção à noite da melatonina esta neurohormona é fundamental para o nosso sono quando nós temos baixa de melatonina ela é produzida aqui entre as 5 da manhã e as 5 da tarde? sim é isso? por isso durante 12 horas ela está ali assim ativa para nós realmente começa a ser produzida mas o seu expoente máximo vem depois entre as 2 e 3 das 5 da tarde? não às 2 e as 3 à noite das 17 às 21 os nossos olhos percebem a mudança de luz quando se percebe que nós estamos quase a entrar por isso é que também há diferenças entre a primavera o verão o outono e o inverno portanto nós temos uma reação à luz que nos vai dar sono essa predisposição quando começa a anoitecer nós começamos a predispor-nos para dormir devemos preparar-nos para dormir exatamente devemos preparar-nos para começar a dormir entre as 21 e as 3 da manhã essa substância que vai se transformar em melatonina está quase a chegar ao seu expoente máximo e entre as 2 e as 3 temos essa neurohormona que realmente tem o seu expoente máximo quer dizer quando nós temos mesmo sono entre as 2 e as 3 da manhã sim contrariar todo este esquema é a melatonina que nos faz dormir? é é produzida na glândula peninal portanto que é por trás do olho que nós temos que há segregação e está muito receptiva à falta de luz por isso é que a sensação que nós temos de sono geralmente é nos olhos é exatamente as pálpebras começam a fechar começam a cair um bocadinho entre as 3 e as 5 há a produção contrária que é o cortisol que nos vai predispor para acordar portanto ao longo do tempo alguns alimentos que eu escolhi hoje são alimentos que nos podem ajudar a dormir melhor a descansar melhor sim são alimentos que nos predispõem para o sono estamos a falar por exemplo da cereja que é uma fonte de melatonina que é a tal hormona que nós já falamos que controla o relógio biológico recomenda-se 6 cerejas uma hora antes de deitar nem sempre nós temos cerejas por isso podemos passar a outros alimentos por exemplo um outro alimento que nós também temos que está disponível para além da cereja para além da cereja é a banana que já é muito nossa conhecida pode não fabricar a melatonina mas pode realmente relaxar-nos há uma diferença um bocadinho grande um bocadinho grande não que não é assim tão grande quanto isso uma é uma neurohormona que é uma coisa fisiológica outra é o relaxamento muscular que nós podemos fazer através ou de alimentos ou então através da respiração ou então de um ambiente que seja propício para isso a banana mora antes de deitar com o potássio e o magnésio aumenta a serotonina que é o tal relaxante e também interfere na melatonina que é a tal neurohormona que nos predispõe e que regula o nosso sono muito bem exatamente as torradas que é uma coisa que às vezes nós comemos ao pequeno almoço se calhar íamos começar a comer antes de nos deitar ou então ao jantar os hidratos de carbono quando aumentam os níveis de açúcar no sangue há a libertação de uma substância que é a insulina são substâncias químicas que a nível cerebral promovem o tal relaxamento que nós precisamos no combate à ansiedade portanto umas torradas a manteiga muito pouca porque realmente é muito calórica e para quem estiver a fazer uma dieta de emagrecimento não é conveniente a aveia a aveia que é rica em vitamina B6 atua a nível do stress e atua também a nível da melatonina que controla o seu relógio biológico portanto é outra possibilidade é outra possibilidade à noite e não só como ela é um regulador também do relógio biológico pode ser comida durante todo o dia pode ser ao pequeno almoço ou pode ser ao lanche por exemplo principalmente nas pessoas com mais idade por exemplo é uma papa que se pode fazer e que é saudável principalmente as pessoas com idade que têm mais dificuldade em conciliar o sono o leite morno quando combinado com a aveia ou as torradas há a libertação de serotonina que tem o tal efeito relaxante como é rica em cálcio potencia o efeito também relaxante portanto há uma potenciação estas são umas combinações que nós diríamos que são benéficas para o sono são relaxantes e ao mesmo tempo são potenciadoras do efeito portanto o leite morno o leite quanto maior for a temperatura até um determinado ponto mas morno é o ideal para nos aumentar um pouco a temperatura do corpo para nos predispor também para dormir é o que a gente costuma dizer amolece-nos exatamente não é só o pão pelo resto também o corpo exatamente evite jantar tarde devemos fazer um intervalo de 3 horas entre o jantar e o deitar refeições abundantes claro essas aí assim levam mais tempo a fazer a digestão e nós temos que ter um prazo maior ou um prazo superior às 3 horas também há alimentos que devem ser evitados já agora só uma dúvida portanto devemos fazer a refeição do jantar 3 horas antes de nos deitarmos não quer dizer que depois não se come qualquer coisa deve-se comer a fruta ou as cerejas ou a banana ou a torradinha total meia hora e antes uma hora e antes conforme as necessidades da pessoa mas uma coisa ligeira muito ligeira e são principalmente aqueles alimentos que nós sabemos que são relaxantes que nos vão ajudar a adorrecer que nos vão ajudar estes são aqueles que devemos evitar evitar regras de bem comer para melhor dormir portanto são os que vamos evitar alimentos com gordura e alimentos picantes também as bebidas dentro das bebidas o guaraná o chocolate e bebidas estimulantes que há algumas pessoas que fazem os estimulantes até para conciliar o seu trabalho noturno etc portanto devem estar proscritos nesta situação ainda há outras regras que é o café o chá eu ponho para certas pessoas porque há algumas pessoas que realmente são menos suscetivas café eu acho que muita gente evita porque tem um pouco criou-se um pouco essa ideia de que as pessoas que tomarem café podem depois não dormir bem mas o chá quem tome muitas vezes depende do chá o chá preto não mas há muitos chás e nós vamos falar ainda hoje num tipo de chá que realmente é calmante e que é muito bom as vidas com álcool interferem com o ciclo do sono podem levar ao sono mais rapidamente é um facto mas podem provocar um acordar mais frequente durante a noite e ter um ciclo de sono mais superficial por isso é de evitar realmente as vidas com álcool ou seja podem dar-nos a ideia de que adormecemos melhor porque temos aquele relaxo a seguir mas a qualidade do sono realmente não é mesmo mas depois não nos deixa descansar em condições não deixa aprofundar o sono exatamente não é repousante que é aquilo que se pretende com o sono vegetais e legumes e cereais lentilhas alfaces espinafes folhas verdes que porque têm magnésio zinco a vitamina B6 o cálcio e o ferro dentro das proteínas temos o leite os ovos o atum o queijo fresco o frango e o peru porque têm triptofano e o triptofano vai dar a serotonina aqui a serotonina e depois vai dar a melatonina aquele atum pode ser atum fresco ou em lata ou é? pode ser atum fresco ou em lata portanto são importantes na duração e na qualidade do sono que é uma coisa muito importante a duração mas a qualidade também é importante que não seja superficial para quem não quer contar carneiros então aí assim vamos ter um chá morno que é uma dica ancestral que toda a gente conhece o tal chá que em princípio não nos vai fazer acordar vai nos fazer dormir bem pelo contrário vai nos predispor ao sono possui uma substância que atua ao nível do sistema nervoso diminui a fome noturna e favorece o sono portanto é aconselhável mesmo para aquelas pessoas que estão a fazer um plano alimentar para emagrecer a camomila também ajuda a emagrecer ainda outras dicas que temos a seguir a lavanda que é do uso medicinal tem algumas indicações para a insónia ansiedade e stress algumas fórmulas que nós podemos usar óleos portanto aromaterapia algumas e como é que devemos usar esses óleos? como é que se usam os óleos? por exemplo umas gotinhas de essência de óleo na almofada vira almofada ao contrário e o cheiro por si só já é o suficiente para atrumecer diz uma universidade de Maryland que assim é portanto eu vou acreditar que seja verdade é isso que eles usam nas crianças mas nas crianças põem uma dose mais baixa por causa da parte das alergias que eles podem fazer também existem loções, sabonetes e gel de banho portanto é relaxante e ao mesmo tempo tira a insónia a ansiedade e o stress ainda a canela diminui a sonolência esta é o contrário quando nós realmente fazemos algumas insónias quando comemos demais e estamos muito sonolentes durante o dia o que é que nós devemos fazer? portanto são o contrário daquilo que nós estávamos a dizer para nos acordar para nos predispor é uma espécie de cortisol que é para acordar portanto uma canela que diminui a sonolência a irritabilidade e a frequência das cefaleias o limão pode usar essa canela como? por exemplo pode ser em chá pode ser também por exemplo numa nata não devia dizer nata pois não? não pois não um bocadinho só muitas calorias por um bocadinho de canela pode ser no leite por exemplo eu ponho na aveia por exemplo e fica muito bem receita de bolo de mirtilo que nós vamos falar de mirtilo na próxima conversa que vamos ter por causa da longevidade portanto há alguns ingredientes aqui assim que vamos escolher que são a manteiga o açúcar a baunilha os ovos a farinha o fermento o leite açúcar outra vez mas isso é para outra fase e os mirtilos agora vamos ver como é que se faz vamos lá ver bata a manteiga com o açúcar acrescentar a baunilha adicionar as gemas ao açúcar amanteigado e reservar as claras porque vão ser batidas em castelo volta a bater até formar um creme junto das 200 gramas de farinha com o fermento adiciona-se alternadamente o leite e a mistura da gema de ovo cobre-se com os mirtilos com a farinha já adicionada que é para eles não pegarem a mistura bata as claras portanto à parte e vai acrescentando o açúcar uma colher de sopa de cada vez e volta a bater acrescentar o açúcar nas claras sim acrescentar as claras à massa do bolo coloca-se numa forma que deve ser quadrada de preferência polvilha-se com uma colher de sopa do restante açúcar e leva-se ao forno durante 50 minutos muito bem qual é o segredo dos mirtilos a importância dos mirtilos vamos ver na próxima conversa acho que sim é a alimentação e longevidade portanto na nossa próxima conversa e eu chamo-lhe a matemática da longevidade ali assim está um bocadinho escondido mas nós se tivéssemos hábitos alimentares muito saudáveis tínhamos mais 3 anos de vida por isso é conveniente juntar estes anos todos isto aqui assim dá uma longevidade muitíssimo maior o sono é uma coisa importante como nós já vimos dormir pouco ou dormir demais é importante a alimentação comer pouco ou comer demais é importante e a qualidade do sono e a qualidade da alimentação são importantes na matemática da longevidade vamos lá então para a semana da alimentação e longevidade e saber qual é o segredo dos mirtilos agora é que eu vou ficar curiosa Rosa muito obrigada mais uma vez por ter vindo partilhar connosco os seus conhecimentos e dar-nos uma ajuda para que nos possamos alimentar melhor e sermos mais saudáveis e agora vamos às notícias dos parceiros a Associação de Apoio à Vítima está cá hoje no programa e está também nas notícias dos parceiros do Cidade Civil porque lançou um site recentemente que tem como objetivo dar a conhecer os direitos das vítimas de crime e também sabermos como é que devemos exercer esses direitos vamos ver quais são os direitos das vítimas de crime que apoios recebem que proteção a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima lançou o site ABC Justiça onde há informação sobre os direitos e formas práticas de os exercer o papel dos intervenentes e o decurso do processo o site inclui um glossário de termos e também informação sobre serviços de apoio o ABC Justiça direciona-se prioritariamente aos jovens entre os 12 e os 18 anos para que compreendam melhor o sistema de justiça e se combatem a resistência em fazer denúncias O Museu dos Biscaínhos em colaboração com a Cersei Braga está a realizar uma atividade dirigida a crianças do pré e primeiro ciclo cujo objetivo é dar a conhecer as especificidades dos meninos especiais A Trissomia 21 o Autismo e a Paralisia Cerebral são abordadas a partir de 3 livros portugueses havendo uma sessão para cada conto A atividade é gratuita acontece durante todo o ano letivo às quintas-feiras de manhã Ali acertada no exercício da cidadania e construção de uma cultura de não violência a campanha Abrindo Caminho para a Igualdade é um projeto da Federação Nacional das Associações Jovenis para promover a igualdade entre homens e mulheres A iniciativa concretiza-se na Carrinha da Igualdade que está a percorrer o país promovendo atividades pedagógicas que desconstroem estereótipos discriminativos e preconceitos sociais Esta tarde é inaugurada a exposição Portugal na Guerra que evoca o centenário da Primeira Guerra Mundial que decorreu de 1914 a 1918 a mostra está na galeria Carlos Paredes em Lisboa Prometemos no início do programa falar do Three Day Startup Porto e cá estamos para cumprir a promessa vamos falar precisamente desse acontecimento com o João Guerra Olá João bem-vindo o João é finalista do curso de gestão da Faculdade de Economia do Porto e é diretor também da Startup Buzz que foi criada em 2012 portanto há dois anos e que tem como objetivo precisamente ser uma espécie de laboratório de ideias de negócios etc e ajudar os estudantes os alunos o João explicava melhor do que eu exatamente porém em prática as suas ideias de negócio exatamente portanto a Startup Buzz foi fundada em março de 2012 na Faculdade de Economia do Porto teve o intuito principal de ajudar os estudantes com ideias de negócios ou seja estudantes seja da Faculdade de Economia seja da Faculdade de Engenharia principalmente são os nossos dois grandes focos que têm uma ideia de negócio mas que não sabem aplicá-la ou seja havia de facto um grande problema nos estudantes que era eles de facto tinham ideias mas não sabiam como desenvolvê-las nem como aplicá-las e a Startup Buzz foi criada com esse sentido ou seja quatro pessoas os nossos quatro fundadores criaram a Startup Buzz dentro da Faculdade de Economia do Porto com o grande objetivo de ajudar os alunos na criação das suas ideias de negócios e depois possivelmente potenciar essas mesmas ideias depois para serem aplicadas no mercado do trabalho portanto na prática dar-lhes algumas ferramentas mais mais práticas não é? Exatamente que pudessem ajudar a concretizar os negócios e ao longo destes dois anos já vamos falar do 3day Startup que é o acontecimento que vos traz cá agora mas ao longo destes dois anos como é que isso tem corrido? Tem passado muita gente pela Startup Buzz a pedir-vos ajuda conseguiram ajudar muita gente há jovens que depois de terem passado pela Startup Buzz conseguiram montar os seus negócios com sucesso? nós temos tido de facto um crescimento exponencial ou seja quando começamos a Startup Buzz nós éramos uma equipa muito pequena não tínhamos uma grande divulgação em termos de Faculdade de Economia do Porto com o passar do tempo isso foi evoluindo as pessoas começaram a ouvir falar da Startup Buzz começaram a ouvir falar no nosso trabalho começaram a ouvir falar daquilo que nós podemos oferecer daquilo que nós podemos acrescentar de valor aos estudantes da Universidade do Porto e a partir daí começamos a ter imensos projetos que nos vieram vieram ter connosco com o intuito de serem ajudados serem apoiados e assim em números em números redondos posso dizer que já tivemos mais de 30 projetos apoiados quer em termos de Buzz Session segundo as nossas sessões de apoio aos estudantes quer em termos de eventos organizados que nós já tivemos ao longo destes dois anos e meio portanto ao longo destes dois anos e meio nós já tivemos cerca de 30 projetos apoiados o que é para nós um número bastante razoável considera mais do que estavam à espera até não? sim, possivelmente sim nós estávamos à espera de que as pessoas viessem ter connosco viessem procurar não estávamos de facto à espera de ter um crescimento tão exponencial mas é bom é sinal que as pessoas nos procuram é sinal que as pessoas têm ideias de negócios que querem implementá-los e simplesmente precisam de uma ferramenta extra que nós podemos fornecer e este evento que vamos falar agora este acontecimento o 3 Day Startup acompanham-vos também desde a criação ou seja, já teve outra edição ou é a primeira vez que vai acontecer? não de facto não nos acompanha desde a nossa criação a nossa primeiro contacto que tivemos com o 3 Day Startup foi no ano passado é um evento é um conceito que vocês importam não é? exatamente ou seja aquele é um evento americano fundado no Texas nos Estados Unidos e o primeiro grande evento de 3 Day Startup foi em 2008 nos Estados Unidos precisamente a partir daí foi um programa de aceleração que teve grande impacto no mundo no mundo de empreendedorismo e portanto começou a ter grande receptividade de outros países ou seja a partir daí Portugal foi um deles Portugal foi um dos 18 países que quis receber o 3 Day Startup a Startup Bus conjuntamente com outra faculdade no ano passado teve uma organização do 3 Day Startup 2013 este ano é a Startup Bus que está a organizar ou seja o evento como referiu vai ser organizado por nós na Faculdade de Economia do Porto nos dias 17, 18 e 19 de Outubro mas aberto a outra população para além da população escolar da Faculdade de Economia não é? exatamente o evento neste caso como referiu não é exclusivamente à Faculdade de Economia do Porto ou seja é aberto a toda a gente que queira participar é importante que as pessoas saibam que não é um evento que precise de ideias de negócio ou seja é um evento de aceleração de ideias as pessoas podem chegar na sexta-feira sem nenhuma ideia mas podem querer potenciar um projeto que outras tenham ou seja as pessoas podem chegar com uma ideia e depois juntam-se com uma equipa e trabalham ou podem chegar sem nenhuma ideia assistem às apresentações iniciais das ideias juntam-se e a partir de que começam a formar uma equipa de trabalho que possivelmente e isso é o nosso desejo que seja implementada no mercado de trabalho isto é aberto a toda a gente quando diz a toda a gente é pessoas de qualquer idade podem aparecer com uma ideia se ativerem ou ir à procura de uma ideia exatamente o mínimo é 18 anos mas de facto não restringimos ao ponto de só tenho uma ideia de negócio e portanto tendo isso pode participar ou seja nós não restringimos as pessoas têm uma ideia porque esse é o conceito exatamente do 3D Startup quando foi fundado as pessoas não precisam de ter uma ideia de negócio para participar no programa simplesmente precisam de ter produtividade precisam de ter criatividade espírito de inovação e querer participar num evento da aceleração deste género as pessoas para participarem nisto têm que se inscrever certo? há uma inscrição prévia há uma inscrição não basta aparecer lá na altura não e que condições é que as pessoas têm que ter para fazer essa inscrição? portanto a inscrição é muito simples o formulário está precisamente aqui no nosso estamos a ver o site do Startup Buzz exatamente dentro do site do Startup Buzz tenho uma ligação ao site do 3D Startup mas também posso dizer aqui o site do 3D Startup é porto.3daystartup.org portanto as pessoas depois na parte das candidaturas têm um formulário muito fácil de preencher onde quem não tem lá está o projeto fazem o preenchimento online fazem o preenchimento online quantas pessoas é que vocês conseguem receber qual é a capacidade deste acontecimento? este evento tem a capacidade máxima de 40 participantes ou seja restringimos no número são 40 participantes com mais mentores e mais staff durante os 3 dias contamos de ter cerca de 80 pessoas não foi colado o que é que este acontecimento tem de diferente de outros acontecimentos que também têm um pouco esta ideia que é juntar pessoas numa espécie de brainstorming e ajudá-las a fazer mover uma ideia aproximar essa ideia de um modelo de negócio o que é que o 3D Startup traz de novo? o que é isso de acelerar as ideias? o que é que se faz durante estes 3 dias? portanto há uma grande diferença entre o 3D Startup e outros concursos de ideias de negócios enquanto que num concurso de ideias de negócios há de facto um prémio final e há um vencedor declarado no 3D Startup nós temos um vencedor mas não há um prémio associado ou seja o grande prémio que está associado é eles poderem constituir a empresa durante os 3 dias e por exemplo no ano passado tivemos um vencedor que já está a ser trabalhado para entrar futuramente no mercado e portanto esse é o nosso grande prémio que nós temos para facultar perante mentores muito especializados na área do empreendedorismo na área da inovação negócios auditoria e também temos presente um júri final que vai avaliar as ideias portanto a grande distinção é mesmo essa enquanto que um concurso e as negócios as pessoas chegam com o projeto vão a um pitch intermédio um pitch final e são selecionadas as melhores ideias no 3D Startup não é preciso ideia portanto logo aí há uma distinção e depois as ideias chegam à parte final escolhe-se a melhor ideia ou seja o melhor projeto e a partir daí a ideia é trabalhada conjuntamente até chegar ao mercado durante estes 3 dias as pessoas têm apoio que tipo de apoio é um apoio de mentoring ou seja nós temos mentores especializados na área de empreendedorismo de inovação business angel temos de auditoria de negócios de design de arquitetura portanto nós temos um conjunto de mentores que podem ser muito importantes para os estudantes e para os participantes que querem que querem estar no nosso 3D Startup portanto eles recebem uma ajuda continuada ou seja desde sexta-feira até domingo a partir de domingo a partir das apresentações finais a ideia que seja selecionada com uma melhor ideia é continuadamente a ser trabalhada mas até lá têm o apoio de mentores que têm muito mais experiência no mundo de empreendedorismo e são as pessoas que têm que ir à procura dos seus mentores ou seja das pessoas que querem que os ajudem ou é ao contrário as pessoas expõem as suas ideias e depois os especialistas digamos assim exatamente funcionam um bocado assim ou seja aparecem para os ajudar Exatamente nós temos um grupo de mentores já selecionado os mentores vão ter um escalonamento ou seja vão aparecer uns sextos ou sábado de manhã outros sábado à tarde outros sábado à noite e portanto a partir daí quando os mentores estiverem lá se os grupos tiverem necessidade de recorrer a um determinado mentor de uma determinada área têm lá alguma pessoa especializada na área caso contrário os mentores podem fazer uma espécie de apresentação pessoal de cada um deles por entre os grupos se os grupos sentirem necessidade de recorrer a essa mesma mentoria podem recorrer perfeitamente porque eles estão lá para isso mesmo Vocês já têm as inscrições feitas todas não é? O período de inscrições encerra na segunda-feira dia 6 de outubro portanto até esse dia temos ainda capacidade para receber as candidaturas quem quiser ainda pode inscrever-se ainda pode exatamente pode inscrever-se lá está no site do 3day startup o ano passado como é que correu? sei que o ano passado já nos contou não foi a faculdade de economia sozinha que organizou mas como é que correu este evento foi um evento que teve grande adesão por parte das pessoas portanto é um evento o facto de ser um evento americano ajuda também as pessoas a associarem-se a este tipo de projetos a este tipo de programas de aceleração a uma testada de qualidade que nós fornecemos logo ao início teve uma grande adesão e esperamos que este é uma oportunidade para as pessoas muito obrigada João por ter a sociedade civil apresentar-nos este acontecimento estamos a fechar o programa de hoje falámos aqui sobretudo das questões do envelhecimento hoje porque é dia mundial do idoso e amanhã vamos trazer a debate a agricultura biológica como é que ela está a desenvolver-se em Portugal como é que ela tem crescido há cada vez mais procura isso sabe-se vamos também tentar perceber se há uma política europeia no sentido de termos uma agricultura cada vez mais em harmonia com o ambiente não perca o próximo programa porque sociedade civil somos todos nós e aí e aí Legenda Adriana Zanotto